Jogo bem difícil hoje contra a equipe do CRB Traipu, saímos derrotados em casa, mas temos confiança e consciência que podemos conseguir aqui o resultado positivo, vencer no tempo normal, levar para a prorrogação e se acabar empate, levar para os pênaltis, mas a equipe está preparada e a gente espera fazer um grande jogo e levar a classificação para o nosso estado. Conto com a torcida de todos e um forte abraço.